Olá aluno, olá aluna, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula sobre investimentos. Nós vamos falar agora sobre os proventos que temos nas ações. O que são os proventos? Os proventos são toda a renda que você tem sobre a tua ação. Tem os dividendos, juros sobre capital próprio, as bonificações, os direitos de subscrição. Tudo isso são proventos. Vamos explicar um pouco cada um deles. O que são os dividendos? Os dividendos é o lucro que a empresa tem distribuída entre os acionistas. Presta atenção. O lucro da empresa não são dividendos. O lucro da empresa distribuído entre os acionistas é que é o dividendo. A empresa pode lucrar e nem por isso distribuir o lucro para os acionistas. Ela pode usar esse dinheiro para reinvestir na empresa ou para fazer algumas outras melhorias. Então esse lucro é lucro. O lucro de distribuído aos acionistas é que é o dividendo. Tem também o juros sobre o capital próprio. O juros sobre o capital próprio, diferente do dividendo que é isento de imposto de renda, o juros sobre o capital próprio tem imposto de renda e você tem que pagar 15% sobre o recebimento desse valor. O juros sobre o capital próprio é uma forma de remuneração que a empresa dá para o acionista em forma de pagamento de juros. A empresa não paga esse imposto. Então quem tem que pagar é o investidor. Você tem que recolher 15% sobre o valor que você recebe de juros sobre capital próprio. Quando você faz um investimento em ação, no final do ano, do exercício do ano para você pagar o imposto de renda, vai sair no relatório da corretora o quanto você recebeu de juros sobre capital próprio naquele ano. Aí daquele valor você tem que pagar 15%, tem que fazer uma DARF de 15% e ir lá e pagar. Então dividendos isento de imposto de renda, já vem líquido para ti. Quem paga esse imposto já é a empresa. Juros sobre capital próprio. O investidor tem que recolher 15% e pagar. Tem também as bonificações. As bonificações são ações que a empresa dá para os acionistas. Digamos que a empresa vai aumentar seu capital social, ela pega e distribui ações para os acionistas. Você tem lá um número de ações e a empresa te dá mais algumas ações. É uma forma de bonificação. Bônus em forma de ações. Tem também o direito de subscrição. O que é o direito de subscrição? Quando a empresa vai aumentar o capital social, ela vai fazer um novo IPO, uma nova oferta pública de ações. Porém, quando a empresa já tem ações no mercado, os já acionistas, as pessoas que já possuem as ações, os que já são sócios da empresa, têm direito a serem os primeiros a adquirir essas ações. Então, quando você já é acionista, a empresa vai lançar novas ações, ela vai liberar um direito de subscrição. Tu vai receber lá, por exemplo, eu tenho mil ações da Petrobras. E a Petrobras vai aumentar o seu capital social. Ela vai me dar mil direitos de subscrição. Eu posso adquirir mais ações frente ao capital que eu já tenho. Se eu não quiser adquirir mais ações da empresa, eu posso vender esse direito de subscrição porque ele tem valor de mercado. Ele vale lá alguns centavos. Se eu quiser adquirir as ações, é só eu não vender as ações, que depois esse direito de subscrição vai se transformar em ações. Porém, eu tenho que ter o dinheiro em conta na corretora para comprar as ações. Eu tenho só o direito de comprar as ações, mas não quer dizer que as ações vão ser dadas para mim. Eu tenho que ir lá e pagar por elas, tá certo? Você tem que tomar cuidado numa coisa, tá? Por mais que o dividendo é uma forma de lucro, é uma forma de renda, esse dinheiro não vem do nada. Toda vez que o investidor recebe o dividendo, esse valor é descontado do preço da ação. Como é que isso funciona? Imagina que eu tenho uma ação que ela está valendo 10 reais. Mas, se amanhã for dia de pagamento de dividendos e o valor a ser recebido em dividendos for de 1 real, amanhã a ação vai passar a valer 9 reais e eu vou ter 1 real de dividendos. Como é que isso funciona? Existe uma coisa chamada data X no mercado financeiro, que é a data ex-dividendo, ou seja, depois do dividendo. Porque senão seria fácil, era só eu ver quando é que seria o pagamento de dividendos e iria lá, comprava as ações e no outro dia eu venderia e ficaria com o dividendo. Para isso não acontecer, existe a data ex. Se hoje for a data ex, todo mundo que tem as ações até ontem vai ganhar o dividendo. A partir de hoje, que é a data ex, a data ex, não vai mais ganhar o dividendo, mas vai ter o valor da ação descontado. Então, se ontem a ação valia 10 e eu iria receber 1 de dividendo, hoje a ação vale 9 e eu tenho 1 real de dividendo. Isso funciona também para juros sobre capital próprio. A ação desconta o valor recebido. Tá certo? Eu gosto de fazer essa comparação como se fosse uma vaca grávida. Como é que funciona? Vai ficar bem fácil de entender. Imagina que eu tenho uma vaca e essa vaca vai engordando um bom tempo. Ela vai engordando. Ela vai fazendo o seu bezerro dentro do útero da vaca e esse bezerro vai crescendo. Leva um tempo para esse bezerro até ele virar um bezerro e nascer de verdade. Porém, se eu comprar a vaca um dia antes dela ter esse bezerro, o dono da vaca vai me vender já somando o preço do bezerro com ela, certo? Porque ele sabe que vai ter um bezerro ali e esse bezerro tem valor do mercado. Porém, se eu comprar a vaca depois do bezerro ter nascido, eu vou comprar essa vaca com desconto. Porque já não tem mais o bezerro dentro dela. É a mesma coisa com as ações. Se eu comprar uma ação que está grávida de um dividendo, eu vou pagar pelo dividendo. No outro dia, se não tem mais o dividendo, o dividendo ficou para o acionista que tinha ação no dia de ontem, na data X eu tenho que descontar o valor do dividendo. A própria Bolsa de Valores faz esse desconto do dividendo, desconto do juros sobre capital próprio. Qualquer bonificação que recebe, existe esse desconto. Outra forma de mudar o preço das ações, além da oscilação dos preços, é algo chamado split e implit. O que é isso? O split é multiplicar o valor da ação e diminuir o valor de mercado dessa ação. Vamos para um exemplo. Imagine que eu tenho mil ações de uma empresa qualquer. Vamos imaginar a Ambev. Mil ações e cada ação vale R$100. Logo, qual é o capital que eu tenho? R$100 mil. Só que quando uma ação chega a um patamar de R$100, ela está muito cara e diminui a liquidez de mercado dessa ação. Então o que a Bolsa de Valores faz? Ela faz um split. Se eu tenho mil ações valendo R$100, eu passo a ter a 10 mil ações valendo R$10. Eu aumentei meu número de ações e diminui o preço dessa ação. Eu continuo tendo capital de R$100 mil, porém agora mais ações e a ação fica mais barata. O contrário também acontece, que é o que é chamado de Implit. O Implit é quando uma ação está muito barata, na casa de centavos, 1, 2, 3 centavos, e a Bolsa de Valores faz com que você tenha menos ações, mas essa ação passa a valer mais. Foi o que aconteceu com a OGX. A OGX estava valendo 2, 3 centavos. A Bolsa pegou... Se você tinha 50 ações da OGX, você passou a ter uma ação. Ela fez um Implit de 50 para 1. Se você tinha 500 ações, você passou a ter 10 ações. E o preço dessa ação, ela foi proporcional à diminuição da quantidade de ações. Então você tem que ficar ligado nisso quando você for fazer as suas operações na Bolsa de Valores para não se confundir depois e não achar que está ganhando dinheiro do nada, porque como diz o outro, não existe almoço grátis no mercado financeiro. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que ela tenha sido muito proveitosa e até a próxima. Até mais!